Eu aposto um beijo e você vai gostar do gosto do meu beijo Já tu vendeu aí na proteção de tela do seu celular Você usando a letra MC igual a A E não tô me achando, eu só viajei A cara do pra sempre que pra sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormi de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro vídeo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormi de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo e você vai gostar do gosto do meu beijo Já tu vendeu aí na proteção de tela do seu celular Você usando a letra MC igual a A E não tô me achando, eu só viajei A cara do pra sempre que pra sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormi de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormi de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Paredinho abusado, parceiro lá no taxista Tamo de liberdade, meu irmão Eu achou um pesado, véi Isso aqui é o bolinho do P10 O maior estupido nas ceglas Te entreguei minha vida Confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você que demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometer os céus Dizendo que me ama E aí, quando chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Mais uma vez quebrei a cara Você que demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais Me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Por que agir assim? Mentir pra mim Mentir pra mim Me prometer os céus Dizendo que me ama E aí, quando chego da rua Eu abro essa porta Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Por que agir assim? Por que agir assim? Por que agir assim? Mentir pra mim Mentir pra mim Me prometer os céus Dizendo que me ama E aí, quando chega da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara E aí, quando chega da rua Sou um cara normal, que usa um boné pra trás e não gosta de roupa social Posso contar piada, mas não sei nenhuma frase de amor decorada Se até a bolsa já virou GPS, um DVD o dia foi VHS Pra combinar com seu vestido eu abro exceção Já tô na loja escolhendo uma camisa de botão Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Foi você que me caiu também Estúdio Rocha Bola Sandra, te amo virar Se até a bolsa já virou GPS, um DVD o dia foi VHS Pra combinar com seu vestido eu abro exceção Já tô na loja escolhendo uma camisa de botão Já tô na loja escolhendo uma camisa de botão Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Foi você que me caiu também O empresário moral tudo é da laranja, essa é diferenciada Enquanto eu me aparti Fala que eu já faço PIX E já é tarde Já são quase onze e vim Da meia-noite pra frente Existe a possibilidade de amar esse cacarente Do nada acendeu a minha tela É ruim que eu vou perder uma oportunidade dessa Por isso é que eu preciso e só sempre dissonindo Pra saudade dela E vai que ela bebe hoje e vem me procurar Vai que ela intercone e eu não tô pra liberar E vai que ela me liga na atenção de perdoar E eu tô no barzinho e de mundo onde não pega celular Vai que ela bebe hoje e vem me procurar Vai que ela intercone e eu não tô pra liberar Vai que ela me liga na atenção de perdoar E eu tô no barzinho e de mundo onde não pega celular Por nada acendeu a minha tela É ruim que eu vou perder uma oportunidade dessa Por isso é que eu preciso e só sempre dissonindo Pra matar a saudade dela Vai que ela bebe hoje e vem me procurar Vai que ela intercone e eu não tô pra liberar Vai que ela me liga na atenção de perdoar E eu tô no barzinho e de mundo onde não pega celular Vai que ela bebe hoje e vem me procurar Vai que ela intercone e eu não tô pra liberar Vai que ela me liga na atenção de perdoar E eu tô no barzinho e de mundo onde não pega celular Estúdio Roncha Bora Gilson do Motor Um tomador de Sanchelé Amanheceu e eu sozinho aqui numa saudade Que pena Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha carro, fazenda nem dinheiro Pedi pra ser pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer nove de inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer nove de inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Amanheceu e eu sozinho aqui numa saudade Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Lembro quando a gente se conheceu Não tinha carro, fazenda nem dinheiro Pedi pra ser pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer nove de inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer nove de inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Isso aqui é Mori 2010 Bora, bora o som Aroal do som Leque o som Toma junto, verdade, dois irmãos Bora, Luiz Carlos É um dele Tô ligado que se também chorar Que nem cê tá pondo o pé pra fora Tô vi hoje acompanhando essa história Eu te conheço, nerd, agora Mas você que terminou Então eu tô de boa Consciência limpa da parte da minha pessoa Ai, 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 ama Mas olha o tanto que você tá sendo burra Você sofre e eu sofrendo Os dois longe se querendo Se você chama eu vou correndo Mas eu não vou chamar Eu tô louco de saudade Tô morrendo de vontade demais Mas a regra você sabe Quem pediu pra terminar Que tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar Que tem que pedir pra voltar Ah tá, que cê vai terminar Logo eu que vou ter que te pedir pra voltar Vai sonhando, bebê Você sofre e eu sofrendo Os dois longe se querendo Se você chama eu vou correndo Mas eu não vou chamar Eu tô louco de saudade Tô morrendo de vontade demais Mas a regra você sabe Quem pediu pra terminar Que tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar Que tem que pedir pra voltar Ah tá, que cê vai terminar Logo eu que vou ter que te pedir pra voltar Vai sonhando, bebê